Eu queria passar um pouquinho para a Jamila tentar sintetizar um pouco da absorção depois de todas essas contribuições e a gente abrir também para todo mundo, voltando para cá, para vocês poderem explorar não só o que os outros falaram, porque acabou que a Priscila conseguiu articular as várias falas anteriores, é interessante também que a gente reinteraja com isso, e com as questões trazidas pelo público, pode ser? Muito legal. Nossa, muitos comentários, muitas coisas legais e várias coisas que a gente encontrou durante esse processo que são questões que dá para ver que são emergentes e que necessitam desse tipo de espaço tão múltiplo, de pessoas de diferentes origens e com diferentes atuações. Talvez se a gente tivesse se restringido mais a uma coisa mais escrita, a um conceito mais simples, essa coisa não pudesse ser tão rica como está sendo. Queria comentar uma coisa que apareceu várias vezes, que foi relacionada à legislação de direitos autorais, que a fala do Carlos é muito interessante e ver como isso, para fins educacionais, é uma coisa, ao mesmo tempo, incrível e, por outro lado, angustiante, tendo que a gente tem esse histórico da reforma da legislação de direitos autorais, que é uma coisa que está muito presente na memória desse grupo que a gente entrevistou também, e do mesmo jeito que o veto ao projeto de régua daqui de São Paulo, aparece todas as pessoas, que são próximas a esse tema, sintam esse caso como um caso emblemático do ponto de vista negativo e vários outros pontos de vista positivos, mas, enfim, talvez, pensando muitos desses desafios que a gente tem em termos de conhecimento sobre licenças, as dificuldades de, enquanto produtor, poder licenciar um material, venham também, e esse grupo que a gente encontrou de recursos em que houve uma intenção de se flexibilizar, que não conseguiu se concretizar efetivamente por uma falta de conhecimento, talvez, jurídico, talvez seja reflexo dessa lei extremamente restritiva. A gente encontrou alguns casos, junto com o uso, por exemplo, que faltavam informações suficientes para a gente saber se uma obra estava ou não em domínio público, simplesmente era praticamente impossível determinar, com os dados que a gente tinha em mãos, a situação daquelas obras, imagens, principalmente. Então, pensando um pouco sobre isso, e, enfim, talvez também continuando essa sessão de provocações, muitos desses desafios que estão colocados para as editoras no Brasil, e a dificuldade desse setor mais tradicional, quando a gente vai falar, a gente falou com alguns representantes, alguns membros dessas editoras, talvez essa dificuldade venha muito desse privilégio que é esse PNLT, desse privilégio que termina, por um lado, com o objetivo nobre de garantir o acesso ao conhecimento, à cultura, ao direito à educação, por outro, ele termina criando, de uma certa maneira, um monopólio resistente a qualquer mudança possível nesse modelo de negócio. Fica mais uma coisa para a gente pensar, talvez, em como poderia ser uma política pública que não se baseasse na compra de direitos autorais e que, por outro lado, é outro tipo de produção aberta, colaborativa, nesse sentido. E, bom, para fechar essa parte, assim, que eu acho que tem várias questões que foram tocadas aqui que aparecem na pesquisa, por exemplo, a questão do uso não comercial. É muito interessante ver o quanto tem sentido isso que o Gusto vinha falando. Quando a gente vai ver as práticas de algumas editoras, a gente nota que as grandes editoras, elas têm um departamento inteiro para cuidar de direitos autorais, elas têm toda uma equipe, ou então contratam uma empresa só para cuidar disso, devido ao tamanho do problema que se tem. Então, elas têm condições de trabalhar com isso, condições de, no momento de lançar uma obra, falar, não, não lança, porque isso aqui não está 100% de acordo com todas as questões que a gente tem que atentar. E, por outro lado, outros produtores não. Então, o que isso deixa para nós? O pequeno produtor, ele talvez não tenha todos esses recursos para saber se aquilo pode ou não violar uma lei. E aquela produção que ele fez e que ele adaptou, então, retomando a pesquisa que a Priscila comenta do Comitê Gestor da Internet, que fez essa, pela primeira vez, teve essa abordagem sobre o uso de recursos digitais em parte dos professores, a gente nota que os professores usam os recursos digitais, eles remixam, eles adaptam esses conteúdos, então, você tem 88% que afirmam que usam de quase 2 mil professores de todo o país entrevistados, 88% afirmam que usam, os dados certinhos estão na publicação, mas eu acho que é mais ou menos isso, 80%, mais de, ou melhor, mais de 90%, se não me engano, usam, 88% remixam, adaptam esses conteúdos e 81% criam conteúdos próprios. Então, a gente não está falando de uma coisa que é nova, que nasceu com a cultura digital, isso tem tudo a ver com a produção de conhecimento, tem tudo a ver com a educação. O que acontece é que, quando a gente vai ver a publicação, o quanto essas pessoas publicam os seus conteúdos são só 21%, e essa diferença, assim, tão gritante, talvez a gente tenha um pouco uma luz sobre essa questão a partir dos debates que aconteceram aqui, né, acho que tem um desafio que é saber como publicar, saber se é possível publicar, se eu quero publicar livremente como eu faço isso, eu não estou violando nada. Então, retomando a questão da licença não comercial, talvez essas pessoas sejam mais afetadas por uma restrição ao uso comercial, por não saber se aquele uso se encaixa ou não, e não ter os meios necessários para perguntar para o criador ou para os representantes jurídicos do criador, eu posso fazer esse uso? Será que se eu usar algo que tem uma licença não comercial na minha escola privada, será que eu estou violando alguma coisa? Como está definido isso? Então, você acaba tendo uma situação de insegurança que talvez restringe a sua atuação, a sua interação com aquele conteúdo. e voltando aos desafios, não porque só 21% de tantos que estão usando, adaptando e criando publicam esses conteúdos? Uma outra questão, acho que o Alessandro falou um pouco sobre isso e é muito interessante ouvir essa perspectiva que é, faz todo sentido, mas talvez não seja devidamente valorizado esse papel de criador, talvez a gente tenha um sistema que não necessariamente coloca, o educador já está colocado nesse papel de criação, uma coisa que é intrínseca da atuação dele, mas talvez não seja devidamente valorizado o seu papel como intelectual, como um criador de conteúdos, como um criador de conhecimento. Então, eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente quis trazer na pesquisa, talvez uma outra política pública de incentivo ao direito à educação, ao acesso ao conhecimento, pudesse priorizar mais esse lado do que essa compra de direitos, talvez alguma coisa pudesse ser pensada nesse sentido, enfim, e acho que já tem várias coisas sendo pensadas, inclusive, por sorte, mas o que parece fundamental nisso tudo é a necessidade de se apropriar desse debate, também da comunidade escolar, se apropriar desse debate e começar a intervir nele cada vez mais, talvez, em alguns momentos, a voz dos educadores, dos estudantes da comunidade escolar seja deixada de lado até nas coisas mais básicas e que mais afetam esse ambiente. Então, acho que a pesquisa ela vem somar os debates que já aconteciam, que já vem acontecendo, a todas essas análises que foram feitas antes e, aliás, uma coisa que eu também queria chamar a atenção, que eu tentei na primeira parte, era isso, o conceito de ré começa a chegar no Brasil em 2008, em 2010 se configura o movimento e a gente vê, desde a pesquisa da Carolina Rossini até essa pesquisa, a multiplicação de uma série de iniciativas. Então, as coisas vêm avançando e o debate vem amadurecendo, mas talvez esses espaços e essas possibilidades sejam interessantes para a gente continuar.